A Costa do Marfim anunciou o fecho das fronteiras terrestres com a Libéria e a Guiné-Conakry, dois dos países afetados pela epidemia de ébola. O Gabão, os Camarões e o Senegal também já tinham anunciado restrições, seja a nível do transporte de pessoas, como da importação de bens provenientes dos países onde foram registados casos da febre hemorrágica. A ONU e a Organização Mundial de Saúde prometeram este sábado meios sem precedentes para combater a propagação do vírus. O diretor adjunto da OMS para a Segurança Sanitária explica que não será de um dia para o outro, nem vai ser fácil. Esperam-se vários meses de trabalho árduo e luta contra esta epidemia, mas vamos conseguir dar-lhe a volta. No imediato, a OMS e os parceiros vão construir mais centros de assistência nos arredores de Monróvia, capital da Libéria, o país que registrou o maior número de casos de ébola. Na Serra Lioa foi identificado um cidadão britânico infectado com o vírus. Obrigado. Obrigado.